Se você acreditar, sempre haverá uma saída, porque com Cristo é vencer ou vencer. Eu sei que a sua vida por aí não é fácil de seguir, mas a glória de você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, sua bênção ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o que eu estudei. Então levante-os da sua fé, porque Jesus contigo é, e ele você pode tudo. Amém. 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 Amém.